Quando a gente pensa no carro do futuro, a gente pensa em elétrico. Nós da GM temos a tecnologia, os talentos e a ambição para liderar essa transformação. Nós vamos investir 35 bilhões de dólares nos próximos cinco anos para acelerar o desenvolvimento de carros elétricos e autônomos. Globalmente, nos próximos anos, nós vamos lançar mais de 30 modelos de carros elétricos. E aqui no Brasil, o primeiro deles é o novo Bolt. A coisa mais importante para mim é a autonomia. Seremos 80 concessionárias, muito em breve, habilitadas e nós estamos nos preparando. Nós temos um dever de casa enorme de entender o carro elétrico no uso diário. E a gente está fazendo isso. O novo Bolt chega aqui no Brasil em setembro na nossa rede de concessionárias. Esse é só o começo da história da mobilidade sustentável. E você pode apostar, você ainda vai ter um carro elétrico.